Calor da Paixão O calor do forró Se for pra eu falar Se for pra eu falar de amor Eu vou pensar em você Em nós Em cada lugar Em cada momento nosso Do teu sorriso, teu olhar Quem me fez tão bem Eu sei que não se esquece fácil Não há memória que apague O amor verdadeiro Nossa história, nosso jeito De cuidar de nós Eu acredito sim Que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar Ainda existe amor Eu vou levar Eu vou levar Levar cada gesto seu E te guardar Juntos seremos Só você e eu Não vai me esquecer Lembra do que prometeu Você vai me amar Juntos seremos Só você e eu Eu sei que não se esquece fácil Não há memória que apague Um amor verdadeiro Nossa história, nosso jeito De cuidar de nós Eu acredito sim Que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar E nada vai mudar Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai nos separar Com você posso ser quem eu sou Ainda existe amor Ainda existe amor Ainda existe amor Eu acredito sim Que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar E nada vai mudar Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai nos separar Com você posso ser quem eu sou Ainda existe amor Que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar Ainda existe amor Ainda existe amor Calor da paixão O calor do forró Fica aí falando nesse celular Enquanto eu fico aqui querendo atenção Não sei com quem Tanto vida conversa Dá vontade de ir embora Todo mundo aqui já prestou atenção Só vive saindo pra atender a ligação Fique comigo se quiser ficar Ou então pega o celular e vai embora Não vou correr Não vou correr atrás Já me humilhei demais Eu sei que eu faço coisas que ela não faz Você vai entender O dia em que você O dia em que você For tão infeliz Vai embora Vai embora Não vou correr Por tão infeliz Vai embora Não vou correr 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 Abri a porta Da sair Sem querer Sem querer Mudei o rumo de nossas vidas Perdi meu lugar no seu coração Mas tenho que aceitar a sua decisão Mesmo que você não volte a dar Fica só um pouco mais Apaga a luz e vem dormir Amanhã você vai, não vou tentar te impedir, não Fica só um pouco mais O que mais eu posso te pedir? Se os homens são todos iguais Essa que te ama mais Fica só um pouco mais Banda, calor na paixão Apaixonando os corações Já me encontrei Nas promessas que não comprei Eu já chorei Sei que é tarde, mas estou aqui Perdi meu lugar no seu coração Mas tenho que aceitar a sua decisão Mesmo que você não volte a dar Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Apaga a luz e vem dormir Amanhã você vai, não vou tentar te impedir, não Fica só um pouco mais Que mais eu posso te impedir, não vou tentar te impedir, não vou tentar te aceitar encer flagship Se os homens são todos iguais Siga ao contrário Essa que te ama mais Fica só um pouco mais Se inscreva no canal Quando te conheci, não deu pra resistir Me entreguei de corpo e alma e confesso fui feliz Com o passar dos dias, você se transformou Não atendi o telefone e logo me desprezou Hoje sou mãe solteira e ainda te amo mais e mais Nosso filho cresceu e sempre pergunta pelo pai Vem me ver Vem me ver Vem me ver Quando te conheci, não deu pra resistir Me entreguei de corpo e alma e confesso fui feliz Com o passar dos dias, você se transformou Não atendi o telefone e logo me desprezou Hoje sou mãe solteira e ainda te amo mais e mais Nosso filho cresceu e sempre pergunta pelo pai Vem me ver Vem me ver Vem me ver Em homenagem ao compositor desta música Vem me ver Nosso amigo eterno, Jefferson Moraes Vem me ver 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 Nunca pensei que ia te esquecer Fica um minuto sem te ver Nunca pensei que ia te esquecer Fica um minuto sem te ver É, mas já esqueci É melhor assim Se conforme que agora é o fim Mas já esqueci É melhor assim Se conforme que agora é o fim Eu já escolhi o melhor pra mim Vou ser feliz sem você aqui Eu já escolhi o melhor pra mim Vou ser feliz sem você aqui Pode chorar meu amor Que eu não volto mais pra você Te perdoar eu não vou Porque você só me fez sofrer Pode chorar meu amor Que eu não volto mais pra você Te perdoar eu não vou Porque você só me fez sofrer Nunca pensei que ia te esquecer Fica um minuto sem te ver Nunca pensei que ia te esquecer Fica um minuto sem te ver É, mas já esqueci É melhor assim Se conforme que agora é o fim Mas já esqueci É melhor assim Se conforme que agora é o fim Eu já escolhi o melhor pra mim Vou ser feliz sem você aqui Eu já escolhi o melhor pra mim Vou ser feliz sem você aqui Pode chorar meu amor Que eu não volto mais pra você Te perdoar eu não vou Porque você só me fez sofrer Pode chorar meu amor Que eu não volto mais pra você Te perdoar eu não vou Porque você só me fez sofrer Eu já escolhi thấy sofrer Precisava ir tão longe, beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou Ai, desiste amor, eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci, faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra, ai, 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 eu bebo todas, ai É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra, ai, 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 eu bebo todas Eu vou bebendo um atrasador Não precisava ir tão longe, beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou Ai, desiste amor, eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci, faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra, ai, 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 eu bebo todas, ai É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra, ai, 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 eu bebo todas, eu vou bebendo um atrasador Banda Calor da Paixão Nem sei por onde começar, que falar só sei Que a gente acabou de acabar de vez Pela décima vez, mais uma vez, só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega dói, ouvir o maldão e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é mudo e não descontém E eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói, ouvir o maldão e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é mudo e não descontém E eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói Cala da paixão, arrocha forró Nem sei por onde começar que falar Só sei que a gente acabou de acabar De vez, pela décima vez Mais uma vez, só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega dói, ouvir o mandão e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é mudo e não desconfém E eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói, ouvir o mandão e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é mudo e não desconfém E eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, amor Calor da paixão O calor do forró Quando eu penso em você Estou só A enlouquecer A saudade que eu sinto É demais Me dá um desespero Amor, aonde é Que você está Amor, eu vou te procurar Por onde for Onde andarás Amor, eu vou te encontrar Madrugada Olho lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo o seu rosto Eu vejo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não, é você Madrugada Olho lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não, é você O calor do forró Onde andarás Amor Eu vou te procurar Por onde for Onde andarás Amor Eu vou te encontrar Madrugada Olho lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo o seu rosto Eu vejo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não, é você Madrugada Olho lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo o seu rosto Eu vejo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não, é você Não, é você Tô ligando pra ti Tô ligando pra ti Pra saber como é que você tá aí Estou precisando te falar o que aconteceu É coisa entre você e eu Tudo bem Tudo bem Se você não quiser ouvir Tudo bem Se você não quiser saber de mim Depois de tudo que eu vou te falar Até a amizade pode acabar É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente e teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente e teu calor Tudo bem Se você não quiser ouvir Tudo bem Se você não quiser saber de mim Depois de tudo que eu vou te falar Até a amizade pode acabar É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente e teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente e teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se é rancor Sinto algo diferente e teu calor Sinto algo diferente e teu calor Tá querendo enganar quem? Esse seu teatro não tá dando certo Se você me esqueceu porque tá sempre perto Me diz, fala que eu quero ouvir E quem vê postagem não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você se agarrar no travesseiro Que tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Quem vive de orgulho morre de carência Calor da paixão O calor do fó E quem vê postagem não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você se agarrar no travesseiro Que tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Ai, 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 ai Quem vive de orgulho morre de carência Banda Calor da Paixão O Calor do Forró Caí no mundo, aprendi a amar, aceito a experiência Me deixei levar na paixão do engano, cê vê consequência Não pensei que o mundo era tão difícil viver pra aprender Ao errar na primeira opção, apanhar para amadurecer Foi minha falha, eu cansei, pegue essas coisas e vá embora de vez Só quero ser amada, se não me ama, saia da minha casa Só não quero ser palhaça, toda vez que vem, chega com a mesma cara sem satisfação Apanhando vou aprender, vou deixar de sofrer Hoje eu vou querer ser amado, todo castigo é pouco pra homem Safado, apanhando vou aprender, vou deixar de sofrer Hoje eu vou querer ser amado, todo castigo é pouco pra homem Safado, eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Apanhando vou aprender, vou deixar de sofrer Onde eu vou querer ser amado, todo castigo é pouco pra homem Safado, apanhando vou aprender, vou deixar de sofrer Onde eu vou querer ser amado, todo castigo é pouco pra homem Safado, eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Ao cair no mundo, aprendi a amar, sem ter experiência Me deixei levar na paixão do engano, sem ver consequência Não pensei que o mundo era tão difícil viver pra aprender Ao errar na primeira opção, apanhar para amadurecer Se a minha falha eu cansei, pega esses coisas e vai embora De vez em sofrer eu ser amada Se não me ama, saia da minha casa Só não quero ser palhaça Toda vez que vem, chego é com a mesma cara de satisfação Apanhando vou aprender, vou deixar de sofrer Onde eu vou querer ser amado, todo castigo é pouco pra homem Safado, apanhando vou aprender, vou deixar de sofrer Onde eu vou querer ser amado, todo castigo é pouco pra homem Safado, eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Apanhando vou aprender, vou deixar de sofrer Onde eu vou querer ser amado, todo castigo é pouco pra homem Safado, apanhando vou aprender, vou deixar de sofrer Onde eu vou querer ser amado, todo castigo é pouco pra homem Safado, eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando Banda Calor da Paixão Está um dia frio, sem você perto de mim Sinto um vazio, quando estou longe de ti Tenta imaginar, quantas noites eu chorei Pensando em você Pra mim tá complicado, essa situação Sem você do meu lado, sofri o meu coração Foi tanta intriga, para separar nós dois Mas deixa o amor vencer Mas, a distância não consegue, separar dos corações Sei que ainda me ama, então não deixa pra depois Só quero uma chance, deixa falar a voz do coração e dizer Eu pirei, eu não consigo mais te esquecer Tudo que há em volta me faz lembrar de você Já não dá pra esconder, é amor que eu sinto no peito Eu pirei, lembrei do beijo que você me deu Ficou marcado no meu coração Então, dá uma chance pra amor Deixa ao menos eu provar Que te amo O cabelo do coração O cabelo do coração Está um dia frio, sem você perto de mim Sinto um vazio, quando estou longe de ti Tenta imaginar, muitas noites eu chorei Pensando em você Pra mim tá complicado, essa situação Sem você do meu lado, sofri o meu coração Foi tanta intriga, para separar nós dois Mas, deixa o amor vencer Mas, a distância não consegue, separar dos corações Sei que ainda me ama, então não deixa pra depois Só quero uma chance, deixa falar a voz do coração e dizer Eu pirei, eu não consigo mais te esquecer Tudo que há em volta me faz lembrar de você Já não dá pra esconder, é amor que eu sinto no peito Eu pirei, lembrei do beijo que você me deu Ficou marcado no meu coração Então, dá uma chance pro amor Deixa ao menos eu provar Que te amo Eu pirei, eu não consigo mais te esquecer Tudo que há em volta me faz lembrar de você Já não dá pra esconder, é amor que eu sinto no peito Eu pirei, lembrei do beijo que você me deu Ficou marcado no meu coração Então, dá uma chance pro amor Deixa ao menos eu provar Que te amo Ficou marcado no meu coração Eu pirei, lembrei do beijo que você me deu Eu pirei, lembrei do beijo que você me deu Eu pirei, lembrei do beijo que você me deu Eu pirei, lembrei do beijo que você me deu Eu pire, lembrei do beijo que você me deu Eu pire, lembrei do beijo que você me deu Coisas que me fez sofrer Não consigo esquecer E agora Toda vez que alguém te liga eu tô do lado Diz que é engano, que é um número privado Só quem te liga toda vez de madrugada Quando eu atendo digo alô não falam nada Isso tudo tá muito misterioso Porque seu rádio vive no silencioso Repretirou a minha foto do viso Mudou também a senha do computador Tá fazendo as coisas que me fez sofrer Diz que é só minha imaginação Que entre a gente não tem traição Se teu corpo é sou meu tudo bem Mas se der um pedaço alguém eu largo E juro que não volto nunca mais Diz que é só minha imaginação Que entre a gente não tem traição Se teu corpo é sou meu tudo bem Mas se der um pedaço alguém eu largo E juro que não volto nunca mais Toda vez que alguém te liga eu tô do lado Diz que é engano, que é um número privado Só quem te liga toda vez de madrugada Quando eu atendo digo alô não falam nada Isso tudo tá muito misterioso Porque seu rádio vive no silencioso Repretirou a minha foto do viso Mudou também a senha do computador Tá fazendo as coisas que me fez sofrer Diz que é só minha imaginação Que entre a gente não tem traição Se teu corpo é sou meu tudo bem Mas se der um pedaço alguém eu largo E juro que não volto nunca mais Diz que é só minha imaginação Que entre a gente não tem traição Se teu corpo é sou meu tudo bem Mas se der um pedaço alguém eu largo E juro que não volto nunca mais Calor da paixão O calor do forró Acordei pela manhã e você não estava Eu fiquei feito louca procurando pela casa Seu cheiro continua aqui No meu travesseiro Você não estando aqui É meu desespero Sinto tua falta na minha cama Você em voz baixa dizendo que me ama E estou louca E estou louca pra logo chegar Final de semana Dá até uma vontade louca de te ver Mas eu Eu não consigo achar você Se um outro amor chegar Eu vou pensar em você Se ele me quiser Eu só vou te querer Eu só vou te querer Pois o amor da minha vida É você E não tem como Se um outro amor chegar Eu vou pensar em você Se ele me quiser Eu só vou te querer Eu só vou te querer Pois o amor da minha vida É você E não tem como Eu te esquecer Sinto tua falta na minha cama Você em voz baixa dizendo que me ama E estou louca pra logo chegar Final de semana Final de semana Bateu uma vontade louca de te ver Mas eu Eu não consigo achar você Se um outro amor chegar Eu vou pensar em você Se ele me quiser Se ele me quiser Eu só vou te querer Eu só vou te querer Pois o amor da minha vida É você É você E não tem como Se um outro amor chegar Eu te esquecer Eu vou pensar em você Eu vou pensar em você Eu vou pensar em você Se ele me quiser Eu só vou te querer Pois o amor da minha vida Pois o amor da minha vida É você Eu vou pensar em você E não tem como Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer O calor do forró Será que deu tempo da gente esquecer E eu ainda insisto em lembrar de você Será que também pensei em mim Ou só eu que fiquei assim Não sei se consigo te olhar Se querer te tocar E de novo te amar E de novo te amar Não garanto me controlar Se te vejo abraçado Com outra, sei lá Pra que que fui dizer pro mundo Que o meu amor de menos é seu Se meu coração vagabundo Se esquece de tudo Mas não te esqueceu Quer saber Ainda é todo jeito Que você deixou Aquele mesmo fogo Aquele mesmo amor Não sei porque fui tentar Te esquecer Sem saber Quer saber Ainda não troquei Aquele travesseiro Mesmo abandonado Ainda tem teu cheiro Quer saber Quer saber Eu não me acostumei sem você O cabulho Por favor Será que deu tempo da gente esquecer E eu ainda Eu ainda insisto E eu ainda insisto em lembrar de você Será que também pensei em mim Ou só eu que fiquei assim Não sei Não sei se consigo te olhar Sem querer te tocar E de novo te amar Não garanto me controlar Se te vejo abraçado Com outra, sei lá Pra quem que fui dizer Pra quem que fui dizer pro mundo Que o meu amor Hoje não é mais seu Se meu coração Vagabundo Se esquece de tudo Mas não te esqueceu Quer saber Ainda é todo jeito Que você deixou Aquele mesmo fogo Aquele mesmo amor Não sei porque fui tentar Te esquecer Sem saber Quer saber Ainda não troquei Aquele travesseiro Mesmo abandonado Ainda tem teu cheiro Quer saber Eu não me acostumei Sem você Quer saber Ainda é todo jeito Que você deixou Aquele mesmo fogo Aquele mesmo amor Não sei porque fui tentar Te esquecer Sem saber Quer saber Ainda não troquei Aquele travesseiro Mesmo abandonado Ainda tem teu cheiro Quer saber Eu não me acostumei Sem você Eu não me deixo em você Se pertunha Eu não sei que Um momento